IKJL Simplesmente porque ele é diferente O melhor baile da cidade Gosta da sacanagem, né? Você tá curtindo o paradão dos vias? Segura! Hoje eu vou ser a tua mulher E tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser a tua mulher E tu vai ser meu homem Eu sou tu rebolando Chamando o seu nome Celso, eu sou tu rebolando Chamando o seu nome Subo, subo, rebolando Chamando o seu nome Pra sair pra pôr o carro Tem que ser prefeito Eu sou tu rebolando Eu sou tu rebolando Chamando o seu nome Celso, eu sou tu rebolando Chamando o seu nome Subo, subo, rebolando Chamando o seu nome Pra sair pra pôr o carro Tem que ser prefeito Com o seu nome Tem que ser pra pôr o carro Eu sou tu rebolando Tá cana, você tá bela, os amigus que te arrebentou Tô santa divagarzinho, tô santa divagarzinho Paz seu desgraçado, fode, fode me a buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Paz seu desgraçado, fode, fode me a buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Eu sou desgraçado, fode, fode me abruceta E pode me chamar de raiva, fode, fode me abruceta Eu sou para o vasinho de um parados hoje E o lançar já tá pra chegar Focas viram minhas malandras que hoje tem 12 Minhas fotos pra te tirar não vem Não vem, cachê, caputem Que assim eu passo mal Tu vai entusar o som do meu parfum Não vem, cachê, caputem Que assim eu passo mal Tu vai entusar o som do meu parfum Não vem, cachê, caputem Que assim eu passo mal Tu vai entusar o som do meu parfum Seu quadro tu toma De frente tu toma De frente tu toma De lado tu toma Toma, toma O detalhe é certo Os diferentes não podem ficar perto dos iguais Não é que esse é para o meu parfum Não é que esse é para mim Não é que esse é para mim Porque ele é diferente Não é que esse é para mim Não é que esse é para mim Tu gosta da sacana A energia é a minha carta Vai te faz a minha mente pirar Pra recordar de algo fumaça puá Que menina imperiosa Quero ver naquela noite ela sentando na penófita A bebida invenenosa Eu viciei na sentada da loura da Chega Que menina imperiosa Quero ver naquela noite ela sentando na penófita A bebida invenenosa Eu viciei na sentada da loura da Chega Que menina imperiosa Quero ver naquela noite ela sentando na penófita A bebida invenenosa Eu viciei na sentada da loura da Chega Que menina imperiosa Quero ver naquela noite ela sentando na penófita Que menina imperiosa Quero ver naquela noite ela sentando na penófita Que menina imperiosa Quero ver naquela noite ela sentando na penófita Que menina imperiosa Quero ver naquela noite ela sentando na penófita Que menina imperiosa Quero ver naquela noite ela sentando na penófita Que menina imperiosa Quero ver naquela noite ela sentando na penófita Que menina underestimate dasuminosa E daí acontece isso um sentido de você O circo pega fogo quando a gente se vê Que menina me renda moż Que menina perderem onde você me sinta Você não é professora, mas ela nasce nada, nasce nada, nasce nada Você não é professora, mas ela nasce nada, nasce nada, nasce nada Você não é professora, mas ela nasce nada, nasce nada, nasce nada Você não é professora, mas ela nasce nada Você não é professora, mas ela nasce nada, nasce nada Você não é professora, mas ela nasce nada Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão As novinhas vão mandando A novinha tá mandando Simplesmente, porque ele é diferente Simplesmente, porque ele é diferente Simplesmente, porque ele é diferente Tudo, 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 tudo gosta Sacanagem é a terra 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 É a terra